13 de outubro de 2022, estamos chegando em Lagedo do Tabocal. Seu acesso se dá principalmente pela ABA 250, que liga Lagedo a ABR 116, no entroncamento de Jaguacara e Itamaracá também por essa aqui agora, 250. Lagedo do Tabocal, ela é banhada pelo Jiquiriçá, então ela está dentro do grande vale do Jiquiriçá, pega desde lá da ER 101 e vai subindo e vem subindo, melhor dizendo, aqui. O aniversário da cidade é 13 de junho, não é coincidência, mas 13 de junho é que tem aniversário da cidade. Estamos passando agora em frente, terminando a rodoviada de Lagedo do Tabocal e vamos entrando ao centro da cidade. Lagedo do Tabocal está muito perto de ir bem próximo. aqui. E tira o sul. E essa ETA liga Lagedo do Tabocal a BR 116, assim como a próxima cidade, que é Maracás. Tira comigo. Eu sigo aqui, a Expedição Motocasa Bahia, um passeio entre cada cidade, o nosso estado, o maior estado nordestino. E estamos agora em frente à praça do Padroeiro da cidade e aqui o Padroeiro é São Miguel Arcanjo. Seus festejos são realizados no dia 29 de setembro. Um festejo e tanto que a turma falou que está na internet, está em tudo quanto é lugar. Estamos no centro, Lagedo do Tabocal. Vamos dar um giro. Seu cara fazem gel. Lug thí why Investigada do Tabal. Antae da parejor usada do Tabocal. Aqui tem lá uma idadethinkbuilding İnt realidade. Seu cara pode substancial para comer bandia e cultivar ou não mais EU�. Acerte interior de fanjdade da estima de Helena com açúcar. beenando knowledge makes요, a gente tenhaido do важно na wind aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto